Que prazer enorme estar aqui com você para falar de um assunto que é uma novidade para muitos brasileiros, né, Léo? ETF. Quem não sabe, o Léo Maranhão é uma das maiores autoridades no Brasil em ETF. Trabalha há anos com isso, já trabalhou inclusive fora do Brasil. E hoje a gente vai mostrar como encontrar ETFs americanos. Como é que faz, Léo? Tem sites, plataformas internacionais que você encontra ETFs de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. E é muito simples. Beleza, e qual que é o principal site aí que você usa para encontrar ETFs americanos? O que eu mais gosto, a gente entra aqui, www.etf.com. Muito simples. E pra fazer a pesquisa, você pode vir aqui em Tools e Data, depois vai aqui no Screener e Database. E aqui vai abrir um banco de dados gigantesco, que mesmo que você não saiba inglês, é muito simples aqui. Se você quer ir para a renda variável, é só apertar aqui no Equity. Mais de 1.600 ETFs. E aqui ele já mostra os maiores ETFs dos Estados Unidos. E olha só, pessoal, 1.667 ETFs. É muito mais do que temos em ações no Brasil, hein? Pois é. Se você quer uma geografia específica, por exemplo, você pode vir aqui em Location. Eu quero na Argentina, cara. Eu quero ver quanto que está caindo aí o Argentina esse ano. Vamos lá em Geografia, então. E aqui, a Argentina. Aparecem dois aqui. E você já tem aqui alguns dados, como por exemplo, Expense Ratio é a taxa de administração. De 0,6. E AOM é a quantidade de ativos sob gestão. Quanto de patrimônio investido tem esse ETF. Devia ser mais no passado, né? Provavelmente, né? Legal. Clica aí. Vamos ver quanto que está, como está saboroso o ano de quem investiu na Argentina. Entramos aqui no ARGT e tem ali embaixo, tem a performance, né? Vamos lá. É. Aqui são alguns dados bem simples, né? Quem quiser tem a descrição do ETF. Dá para botar no tradutor também. Mas aqui ele vai explicar basicamente de forma simples sobre o que é que é esse ETF. E aqui do lado direito tem alguns itens relevantes, né? Que a gente precisa olhar na hora de analisar um ETF. Eu chamo a atenção do Expense Ratio, né? Que a gente já falou, que está aqui. Que é a taxa de administração. Você vai ter a quantidade, de novo, o AOM, né? Quantidade de patrimônio investido nesse ETF. E esse aqui é importante também, que é a liquidez. Então, que é a média de volume, né? O volume médio negociado em dólares por dia. Nesse caso aqui é quase 300 mil dólares. É. Uma coisa importante para a gente mostrar aqui. O cara pode falar, pô, 0,6. Eu vi lá o SPY, era bem menos. Geralmente acontece isso. Quanto menos escala tem o ETF, a taxa é um pouco maior. E 0,6 não é nada de outro mundo. Mas é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, né? Você vai comprar um ETF mais popular, a tendência é que ele tenha uma taxa menor, porque ele tem uma escala maior. E um ETF menor, que tem 40 milhões de dólares aí, para investir nas 25, 50 empresas maiores da Argentina, é um pouco mais alto que os outros, mas eu não acho que é tão caro assim. Você compraria a Argentina ou não? Só a Irsa. Irsa? Tá bom, só a Irsa. Só a empresa específica, tá certo. Vamos lá, vamos ver como é que está a performance aí. Quando você vem mais aqui para baixo, você consegue ver o gráfico, né? Não está tão feio assim, não. Tem a performance, 1, 5 anos, coloca aqui no máximo. Então dá para fazer algumas comparações. Menos que 2011 lá, quando foi lançado. E você descendo um pouco mais ainda, você encontra aqui uma divisão de países. Então nesse caso aqui pode parecer estranho, mas na verdade aqui ele está usando o país de onde a empresa está listada. Então como a Argentina tem muita restrição de investimento dentro do próprio país, então muitas empresas argentinas são na verdade negociadas nos Estados Unidos e esse ETF compra a empresa que está listada nos Estados Unidos ou a ADR dela. Descendo mais um pouco, você pode comparar aqui os setores, né? A distribuição de setores. E mais um pouco ainda você vê as principais empresas desse ETF específico. Mercado Livre. Está aqui em segundo lugar. Você pode apertar aqui, ó. Envio All, você vai ter todas. Lembrando que isso aqui acontece com todos os ETFs listados nos Estados Unidos. É o mesmo formato que você vai estar procurando aqui. Beleza, um site bem completo esse daí e tem isso para outros ETFs. Dá uma voltada na tela, vamos dar uma brincada aí. Vamos supor que eu queira investir em empresas de tecnologia asiáticas. Então vamos voltar aqui para o banco de dados. Sempre bom colocar aqui se você quer especificar. É com a tiação. É com a tiação. Vamos lá. Location de novo. Dá para botar região dessa vez. Vamos botar Asia Pacific. Asia Pacific. E vamos colocar aqui a classificação delas. Vamos botar o segmento aí. Segmento. Deixa eu ver. Tem vários aqui, ó. Você vai poder escolher. A gente estava procurando aqui. Encontrou esse aí de China. ETF de China aí. China Tecnologia. Tem dois aqui, ó. Específicos de tecnologia, né? Lembrando que tecnologia, às vezes é um pouco complicado de pesquisar, porque o que é tecnologia? Às vezes empresas de telecomunicações ou comunicações, elas são ligadas à internet, mas não entram como tecnologia específica. Vamos ver aí a tecnologia chinesa. Melhorou, né? A tecnologia chinesa, quando eu nasci, era só bugiganga. Hoje os caras estão... Hoje são uma das maiores empresas do mundo. Avançaram. Já são. Vamos entrar nesse daqui de baixo. Chique. Primeiro, vamos ver os valores aqui, o sumário. Eu gostei disso aqui, ó. 0,66. De novo, pessoal. E um fundo só de 20 milhões de dólares, né? É. Ainda mais que a China é um mercado mais complicado ainda, porque algumas ações são listadas em Hong Kong, outras na própria China e outras nos Estados Unidos. Então, aqui está de novo, né? 0,66. Você vê alguns outros detalhes e, lógico, o mais importante de tudo é entender o índice. Então, aqui está sempre a explicação do índice que está sendo seguido por esse ETF. E vamos ver a performance. Esse negócio deve ter ido bem, hein? Vamos lá para o máximo. Ó, ele é um ETF relativamente novo. Então, aqui, ó. Final de 2018. Mas estava 2 dólares e já está... É isso mesmo? Olha só. Estava 15. 15 dólares. 12 dólares e aqui está em... 28 dólares. E o brasileiro que comprou se deu bem, porque o dólar subiu bastante. Pois é. Então, a gente descendo aqui um pouquinho mais, você vê que algumas delas são listadas em Hong Kong. Bem aquilo que você falou. E aqui a divisão. Xiaomi é uma empresa que está ganhando uma popularidade aí também no... Você tem Xiaomi ou você tem iPhone? Não, eu tenho iPhone. iPhone, bem melhor. Mas tem uma turminha que gosta muito dos produtos da Xiaomi já, né? Tem, tem. Então, é uma oportunidade de se expor a esse tipo de empresa. Lenovo, que é de computadores. E vários que a gente nem conhece, né? Nem conheço. Sunny Optical. Olha só, uma empresa que tem 8%, deve ser gigantesca e a gente nunca ouviu falar. E, Léo, tem algum aí que tem essas empresas que a gente ouve falar mais? Alibaba, Baidu, essas empresas aí? Bom, um exemplo seria esse, que é o K-Web, né? Então, ele vai seguir, ó, Frenchares, China e Internet, né? Então, ele vai... Vamos descendo aqui um pouco, né? O gráfico... Bota aí mais tempo aí, vamos ver. Isso aí... Ó, esse daqui está desde 2013, final de 2013, né? De aproximadamente 26 para 70 e pouquinhos aí. Em dólar, né? É, não foi mal, não. Vamos descendo lá. E aqui a gente vê essas que são as principais, que já são até bem famosas, né? Como Alibaba, Tencent, Baidu. Tem até Alibaba Health, né? Que eu fiquei sabendo esses dias que eles têm até uma agora do setor aí de saúde. Vamos fazer um IPO gigantesco. Eu estava lendo hoje, acho que é 34 bilhões de dólares que vão entrar dentro da empresa. Ent, que é a empresa de finance deles. É o meio que fintech deles lá. Esse JD também, que é um grupo muito grande. Bom, deve ser tudo muito grande, né? Tencent aí. Empresas que devem ser todas muito grandes, algumas que eu nem conheço aí. Sempre novidade, né? E a China que está se tornando aí um player cada vez mais relevante dentro do mercado de investimentos, né? E, Léo, qual que é o ETF mais diferente aí que você já viu? Putz, tem vários aí, né? Um que passa agora pela minha cabeça, que parece meio estranho, seria um ETF de millennials. Millennials? É, você investe em empresas que, teoricamente, se beneficiariam com a mudança de consumo da geração millennial. Eu sou millennial? Quem é millennial? Eu sou millennial. A gente é. Você é tipo a primeira... Eu sou mais velho dos millennials. Acho que é. Esse aqui foi até tema de uma palestra que eu fui lá na Alemanha que eles estavam discutindo se vale a pena algo assim ou não. Se é uma invenção muito grande do mercado. Até o próprio criador dos ETFs, o John Bogle, ele criticava um pouco o excesso de criatividade que esse mercado estava tendo. Porque para ele era mais prático você investir de forma ampla no mercado americano como um todo, né? E aqui já começa a criar estratégias um pouco específicas demais. Interessante. Vamos ver o que tem dentro. Vamos ver as empresas. Olha, ele é relativamente caro, né? 0,5 para o padrão americano é um ETF caro. Mas já é menor que o outro, né? Você viu lá o da Argentina, era 0,6 e tinha acho que 40 milhões. Está acontecendo exatamente aquilo que eu falei, né? Vai aumentando os ativos, vai caindo a taxa. Mas para empresas que são listadas nos Estados Unidos, hoje em dia é um ETF caro. Vamos descendo aqui. Quer dar uma olhada na rentabilidade? Foi bem, hein? A postação dos milênios foi bom. A recuperação pós-coronavírus. Foi bem bom, hein? Milênio aí voando. E vamos descendo aqui. Square, que é de pagamento. Paypal é de pagamento. Spotify. Lewis, que é construção, né? Tipo uma casa de construção. De departamento, né? Snapchat, cara. Putz, essa ação estava subindo outro dia e eu não sei quem usa Snapchat. A geração jovem dos Estados Unidos parece que continua usando muito. Você usa Snapchat? Ó, Apple gosto, Facebook gosto. E bem eu não uso, né? Mas lá fora é forte. Amazon gosto bastante, Nike. Nike não tem como não usar, né? Quem corre... E aqui, dá para entrar de novo, como eu falei, e ver todas as outras empresas. Tudo empresas que são relativamente famosas, né? Ó, Lululemon. Eu uso muito Lululemon, cara. Minha marca favorita de roupa. Twitter uso muito. Booking uso muito. Chipotle, Walt... Chipotle é uma marca de restaurante lá fora. Walt Disney acho bem legal. Starbucks. Estava hoje no Starbucks. Match Group não usa. Você usa Match Group? Tinder. Já usei. É, cara. Muito boa essa empresa aí, Tinder. Enfim, várias outras empresas aí. Live Nation. Live Nation. Que esse ano deve ter dado uma baqueada, né? Eu gosto muito dessa empresa aqui, a IAC, IAC, dona do Investopedia. Quem joga termos no Google, encontra lá direto o Investopedia, é deles. Zillow, que você joga para comprar casas lá fora no Google, eles estão sempre em primeiro. Go Pro, né? Das camerazinhas. Go Pro, Columbia, que é aquela marca de roupa. Legal, cara. Gostei. Como é que é composto um índice desse? É da cabeça do cara, né? Porque não dá para ele chegar no Bloomberg e falar, cara, quero comprar empresa de milênio. Deve ser alguma coisa que tenha um feeling maior do analista que faz esse índice, certo? Nesse caso dos temáticos, né? Isso daí é considerado ETF temático. Então, como tem que ter regras pré-definidas, eles acabam fazendo algum algoritmo, muitas vezes essas empresas que são as criadoras dos índices. Alguns algoritmos, inclusive alguns, eu não sei se é o caso desse, mas eu sei que existem índices que usam até inteligência artificial hoje em dia para buscar termos dentro da internet e relacionar empresas à palavra-chave. Então, hoje até a criação de índices está usando aí a tecnologia a seu favor. Legal. Eu gostaria de entender como é que é construído. Um dia eu vou ir atrás disso daí. Mas legal, cara. Olha só aí. Esse é um ETF que tem uma concentração menor que os outros. A gente viu ali as 10 maiores empresas, deve ter um terço. A gente viu o chinês, os 10 maiores acho que eram mais 50%. Então, ETF mais pulverizado, vamos dizer assim. São empresas muito boas e está indo bem aí. Está indo bem o ETF, né? Mas vale a pena os 0,5%? Acho que valeu, né? Olhando em retrospecto, foi uma boa aposta. Esse apostar nos millennials. Eu sou o mais velho dos millennials. Acho que é. Primeira geração dos millennials. Sou de 85. De quanto que são os millennials? Responde aqui para mim nos comentários aqui. Acho que eu sou o mais velho dos millennials. Legal, Léo. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? Entra lá no Instagram, arroba leomaranhãobr. E muitos vão querer investir nesse ETF que não sabem por onde começar. A gente preparou um e-book aqui gratuito que vai ensinar você a investir no exterior. É só clicar abaixo, fazer o download. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e dá um joinha. Tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.